Fala pessoal, aqui é o Freelife 2, trazendo mais um vídeo interativo para vocês, referente aqui ao Onix. Galera, tem um vídeo no meu canal aí, falando sobre o CODE24, o erro de código 24, que ocorre nesses carros, seja Onix ou Prisma. E eu falei lá que é referente à luz da placa, né? Beleza. Galera, hoje eu vou estar mostrando mais dois errinhos aqui para vocês, porque esses carros é o seguinte, eles funcionam com tudo original. Se você mudar alguma coisa, ele já dá um errozinho de corte no painel. Eu vou estar ligando aqui, acionando a chave aqui, vai estar abrindo o painel, ó. Lá vocês viram que apareceu CODE24, ó, CODE22, na realidade, perdão. CODE22, tem um CODE22, vou acionar essa alavanquinha aqui, ó. CODE21 e 22, são dois erros. Se eu apertar de novo, ela zera, beleza? Mas toda vez que você ligar o carro, acionar aqui o interruptor dos faróis, ele vai dar esse códigozinho 20, 21 e 22. O que seria esse código 21, galera? Vou estar explicando para vocês aqui agora. Bom, galera, recentemente, eu coloquei LED aqui nos faroletes, né? Esse faroletezinho é quando a gente liga a minha luz, ó. Você vê que tá ligado aí, o faroletezinho. Coloquei LED nele, tanto do lado, ó, a minha aí tá ligada, como do outro aí. Então, esse código ocorre, galera, porque eu troquei essas lâmpadas. Eu tirei as lâmpadas halógenas, né, originais, né, e coloquei essas de LED. Assim vai acontecer quando você trocar a lâmpada torpeda aí do teto, como eu já troquei, já dei o código também, já zerei. E o da placa lá também, que eu acabei depois trocando no vídeo que eu coloquei, ela era mau contato. Mas se você trocar também, bota a LED lá na placa, vai dar o código 24. Então, hoje o nosso vídeo aqui é sobre o código 21 e 22. Então, basicamente, já expliquei. É referente ao farolete, né, o farolete direito, o farolete esquerdo. Como a gente sanda isso aí, galera? A gente só sanda colocando as lâmpadas originais halógenas, né. Esses carros só funcionam com as lâmpadas originais. Se você trocar qualquer lâmpada aí da frente, botar o xenon, ele vai dar esses códigos. Então, o reparo momentâneo que a gente pode estar fazendo, quando ele aparecer, ó, vou estar desligando aqui a chave. Vai apagar. Além de acionar, ele vai acusar lá, ó. Código 22. Aí você vai aqui na alavanquinha, ó. Código 21, clica de novo, pronto. Ele zerou. Ele não vai aparecer mais. Ele só vai aparecer, na próxima vez que você desligar o carro, ligar de novo, ligar os faroletes, ele vai aparecer. Então, galera, é o moral da história. Pra você estar usando esse problema, é só deixar as lâmpadas originais, né. E... Porque ele só aceita as lâmpadas halógenas originais. Se você botar qualquer LED, vai ficar aparecendo esses códigos aí. Aí você me pergunta, né, Elton? Atrapalha alguma coisa? Não. Vai ficar só incomodando, né. Toda vez que você ligar o carro, ligar os faroletes, ele vai aparecer. Assim como o da placa, né. O meu da placa não tá aparecendo porque eu tinha botado lá o LED. Aquele vídeo que eu mostrei era só mal contato. Eu tinha botado o LED. Voltei pra lâmpada halógena original. E tô pensando também em voltar os faroletes originais aí, né. As lâmpadas pingo d'água, né. Tirar os LEDs aí, botar as lâmpadas originais dele. Porque eu achar toda hora tá zerando aqui, galera. Toda hora tá zerando pra tirar o código aqui. Então, eu acho esse negócio chatinho. Então, se esse vídeo ajudou você aí no esclarecimento aí desses códigos, deixe seu joinha aí. Deixe seu like aí. Compartilha, comenta que com certeza faremos mais vídeos aí do ontem. Deixe sugestão aí. Que vocês queiram saber sobre o Onix aí. Que eu posso tá explicando pra vocês. Brevemente farei um vídeo aí de como trocar aí o filtro do ar-condicionado, galera. Que fica aqui, ó. Atrás do nosso porta-luvas, viu. A gente vai tá trocando aí o filtro do ar-condicionado. Vai tá mostrando pra vocês, beleza. Então, segue o Freelife aí no YouTube. E é nóis. Valeu!